Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia, você já deve imaginar o assunto do quadro Você Sabia nesta quinta-feira, não é mesmo? É a quaresma que está em pauta E eu vou adiantar a pergunta para que você tenha mais tempo para pensar Olha só, você sabe que dia termina a quaresma? É isso mesmo, a pergunta já está lançada E enquanto você vai pensando, eu quero te desejar um dia muito abençoado Seja bem-vindo a mais um programa Pai Eterno E obrigada pela sua participação Daqui a pouco a gente traz a resposta do Você Sabia? Porque antes você vai ver a construção do novo santuário Acompanhe com muita atenção a evolução da construção deste novo templo santo E aí pessoal, meu nome é Alex Sou fiscal de obras aqui na nova casa do Pai Vou mostrar para vocês um pouco da nossa rotina O que a gente está fazendo atualmente aqui na obra Vamos lá É um dia de chuva Mas de qualquer forma a gente está trabalhando duro aí Vou mostrar o que o pessoal está fazendo aqui neste pilar Esse pilar aqui está na fase de montagem das formas O pessoal faz toda a montagem das formas Após a montagem das formas nós fazemos o travamento Depois nós fazemos... Nos aprumamos neste pilar Juntamente com a topografia E após a concretagem Então aqui o pessoal está trabalhando no estamento Da armação que foi montada lá no canteiro de obras anteriormente O caminhão MULC foi lá no canteiro de obras Foi estada essa armação Transportada para cá, para esse pilar Onde aqui embaixo tem um bloco Essa armação vai ser amarrada aqui ao arranque do bloco Para que seja montada a próxima fase que será a montagem das formas Alguns destes pilares Como ali na frente Vão adquirir uma altura aí de aproximadamente 8 metros Nessa parte de cá já temos vários pilares já prontos para a concretagem Alguns já concretados Notamos aqui que a gente tem esses cabos de aço Amarrados Alguns no chão Alguns até em outros pilares Esses cabos de aço tem a função de aprumar o pilar De acordo com o que a gente precisa de puxar ele para cá ou para o outro lado É que a gente consegue o prumo perfeito Garantimos aí que o pilar esteja totalmente retinível Estamos na quaresma E você sabe que dia se encerra o tempo quaresmal? São três opções Letra A Domingo de Páscoa Letra B Quinta-feira Santa E letra C Sexta-feira Santa Acertou quem escolheu a opção B A quaresma termina na quinta-feira Santa A quaresma é um dos tempos litúrgicos mais importantes da igreja Esse período deve ser vivido com muita oração, reflexão E com atitudes que nos aproximam ainda mais de Jesus Cristo Durante esse período também estamos nos preparando para a grande festa da Páscoa Nos 40 dias de preparação para o mistério pascal Também é comum que se faça o jejum Jesus fez o jejum em 40 dias Ou seja, esteve mais em contato com o Pai Eterno E assim, por isso ele foi tentado pelo demônio Mas venceu todas essas tentações Porque Jesus estava na presença do Pai A cor litúrgica deste tempo é o roxo Simbolizando luto e penitência Durante a quaresma, a igreja relembra os 40 dias vividos por Jesus no deserto E todo o sofrimento que ele suportou A quaresma é um dos tempos mais importantes Além do Natal É um dos tempos mais importantes Porque nos leva a esse voltar para dentro de nós mesmos Como diz a leitura da quarta-feira de cinzas Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes Ou seja, chegar a conversão de verdade Ao encontro com Deus E a fraternidade, a comunhão entre nós aqui na Terra Nós continuamos depois do intervalo Fique aí com a gente Agora tem uma novidade que vai simplificar o seu acesso ao conteúdo oficial Pai Eterno Baixe já o nosso aplicativo para tablet e smartphone Acender e acessar as velas da fé por ele ficou ainda mais simples Quer ver? Acesse o aplicativo e clique sobre o ícone Velas da Fé Depois clique em Acender Preencha os campos com seus dados e confirme Mas se você deseja encontrar uma vela já acesa Volte para o menu Velas da Fé E clique no ícone de busca Digite o nome desejado Baixe agora e esteja conectado ao amor do Divino Pai Eterno O trabalho realizado é para oferecer acolhida, tratamento, carinho e cuidado para pessoas com deficiência Essa é a missão da Vila São Cotolengo em Trindade Mais uma obra de amor e caridade A Vila São Cotolengo em Trindade é a obra social mais tradicional do Centro-Oeste brasileiro Também conhecida como Santuário do Irmão É ponto certo de visitação dos Romeiros do Divino Pai Eterno A Vila é administrada pelos padres redentoristas e as irmãs filhas da caridade de São Vicente de Paulo A Vila São José Bento de Contolengo é uma instituição filantrópica E que tem como razão social e trabalho social o acolhimento e tratamento de pessoas com múltiplas deficiências Em 1951, quando o missionário redentorista padre Gabriel Vilela fundou a Vila São José Bento de Contolengo O espírito já era esse, de entrega pelas pessoas que mais precisam Mas com certeza ele não poderia imaginar que em seis décadas a instituição se tornaria essa referência que é hoje Na Vila são beneficiadas 365 pessoas 345 são pacientes que vivem aqui Além de outros 20 de curta permanência A casa deles é aqui e a família é grande É uma entidade onde a gente vive como irmão No dia a dia É... Vivendo na alegria Com amor Na felicidade E união Todo mundo tem carinho com a gente Por isso que eu sou feliz Eu vou de morar aqui na Vila do Contador São mais de 700 colaboradores Gente que se doa ao próximo O que há de comum por aqui é o amor Quando você termina esse trabalho Vê que aquela pessoa precisava muito daquilo que você está fazendo E ela ainda reconhece você Não há dinheiro que pague É uma alegria com a alegria do outro A gente se sente realizado com a realização das outras pessoas que chegam aqui à procura do nosso trabalho As oficinas oferecem várias atividades aos internos A cozinha terapêutica é a preferida Então isso é uma alegria O Fernando, o Eric, eles são bem participativos E pelo menos eles adoram O equilíbrio é trabalhado através da ecoterapia A Vila São Cotolengo foi pioneira em Goiás nesse tipo de atendimento Que existe há mais de 10 anos A ecoterapia é utilizar o cavalo como instrumento de reabilitação e habilitação Todas essas habilidades adquiridas vão favorecer uma marcha Uma coordenação do andar melhor Uma independência na vida social O que seria dessas crianças se não fosse a Vila? Porque isso aqui para eles, além da aprendizagem É a diversão que eles têm no dia a dia De vim, de brincar, de vestir, de conversar De interagir com as outras pessoas A Vila também possui um hospital Que faz mais de 600 mil atendimentos por ano Cerca de 2 mil diários No Centro Médico são mais de 15 especialidades E a procura é grande por atendimentos em ginecologia, pediatria, ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral, clínica geral, entre outros Os atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde, também por convênios e particular O mais importante aqui na instituição e nessa unidade É porque nós temos uma equipe totalmente humanizada Então o nosso olhar é voltado para o paciente Nós procuramos reabilitá-lo em todos os seus instintos Em todas as suas áreas na vida E após a avaliação a gente traça um plano de tratamento para eles Que na verdade aqui tem vários tipos, né? Com lesão de ombro, de coluna Então assim, a gente tem feito o máximo para reabilitá-los Eu te convido a fazer parte desta família de amor Anote aí o telefone da AFIP 62-3506-9800 Você também pode se cadastrar, fazer doações e conhecer mais sobre o trabalho No nosso portal Paieterno.com.br Toda paz, amor e bem que houver para você e toda a sua família neste dia Graça e paz e obrigada pela sua comunhão Fique com Deus e até amanhã Sou operário na obra do Pai eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai Minha missão é evangelista Minha missão é evangelista Minha missão é evangelista Minha missão é evangelista Minha missão é evangelista